Otiniel, pesado no cangaço, vai firme nele agora, vem rodar em cima da tua mão, é só acompanhar, vai aguardando os 80 segundos Otiniel, palmas a ele galera, palmas a ele Barreto! Tiguel Gonçalves parou no touro cangaço, é, e quando precisa ele joga o corpo pra frente pra aliviar a pressão do touro, a espora foi patinando, foi reposicionando, rodando aberto o touro difícil.